Olá, pessoal, eu sou o Carlos Armit, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Amanhã nós teremos a Lua Nova em Aries. Qual é a importância dessa Lua Nova? Todo mês nós temos Luas Novas, né? Mas é a primeira Lua Nova do ano astrológico de 2021, que começou no dia 20 de março passado. Então é a primeira Lua Nova e ela inaugura um ciclo de 12 Luas Novas que vão acontecer em graus específicos dos signos e vão deixar uma marcação. Então, toda Lua Nova que acontece, no signo em que é, naquele signo, naquele grau que ela ocorreu, ela deixa uma espécie de uma marca ali. E à medida que, ao longo do correr do ano, os planetas vão transitando e fazem aspectos, principalmente conjunção, que passam por aquele grau que ficou marcado, isso ativa eventos que ficaram meio que incubados ali. Aries é um signo de começo, é um signo de início, e essa Lua Nova, ela vai dar muito do tom do que vai ser a sequência de Luna-Som. Então vamos dar uma olhada, primeiro, quais são essas Luas Novas que nós vamos viver durante o ano e quais são os graus que vão ficar ativados. Porque pode ser que tenha a Lua Nova que vai cair em grau do seu Sol, da sua Lua, do seu ascendente, do seu meio do céu. Então você já vai saber que aquele período do ano vai ser um período de intensas ativações no seu mapa astrológico. Então veja aqui quais são as Luas, as lunações que nós vamos ter entre este início de ano de 2021 astrológico, não o civil, não o calendário civil, mas o astrológico que vai de março até o início do próximo ano astrológico, em março de 2022. Então as lunações são essas aqui. Então veja, a lunação de amanhã, dia 11 de abril, acontece nos cinco diários, 22 graus e 25 minutos. Depois nós vamos ter essa sequência, né? Em maio, no dia 11, nós vamos ter a lunação de touro a 21 graus e 18. No dia 10 de abril, nós vamos ter em gêmeos a 19 graus e 47. Depois no dia 9 de julho, a lunação em câncer a 18 graus e 2 minutos. E assim por diante, até chegar no símbolo de peixes. Então fecha um ciclo, né? Iniciado em Ares, termina lá no dia 2 de março de 2022, porque depois nós entramos no ano astrológico de 2022 e a próxima lunação será de Ares, mas já dentro da série de lunações do ano de 2022. Então está aqui essas lunações com uma observação muito importante. Essas duas lunações aqui, dia 10 de junho e no dia 4 de dezembro, uma em gêmeos e a outra em sagitários, ciclos opostos. O que vai acontecer aqui, gente? Eclipse, né? Então por quê? Porque a lua nova acontece em grau próximo de onde estão os nodos norte e nodo sul, né? Então isso aqui configura, portanto, o eclipse solar, que nós vamos falar depois. São lunações quentes. Eu venho falando para você que o meio do ano vai ser bastante quente e vai, né? Marte acabou de passar por esse grau aqui em gêmeos. Então esse grau está meio que aquecido. Vai acontecer um eclipse depois nesse grau. Veja bem, Marte está em gêmeos. Ele está transitando por gêmeos. Veja como que está efervescente a situação, gente. Nós vamos ter muito do que está acontecendo agora, É muito da efervescência desse momento e as coisas que estão sendo decididas agora Vão explodir lá em junho e depois julho, como eu já venho falando para vocês, tá? E depois nós teremos em dezembro um novo eclipse. Lembrando que logo depois teremos a última edição desse ano da quadratura Saturno-Urano. Então nós também vamos esperar um final de ano bastante quente aí. Agora vamos dar uma olhada no mapa astrológico dessa lua nova que acontece amanhã pelo horário aqui de Brasília e lá por volta das onze e meia da noite. Então ela traz uma ativação bastante forte. Ela vai dar o tom para este mês e ela vai mexer com muitas questões e vai ativar esse grau que ela vai acontecer aí. Então vamos acompanhar aqui comigo. Então onze e meia da noite do domingo, amanhã, que é o onze de abril, nós vamos ter, portanto, o encontro do sol e da lua aqui a vinte e dois graus. De vinte e quatro, quase vinte e cinco minutos diários, né? Isso aqui ativa esse grau. Qual é o significado sabiano desse grau? Gravidez. Tá? Ou seja, inseminação, incubação, semeadura de algo. Algo será plantado que vai se desenvolver depois ao longo do ano, né? Então pode ver que Mercúrio é o planeta que vai passar por aqui logo alguns dias depois. Então, a gente vai ficar de olho, quando Mercúrio chegar nesses vinte e dois graus, ele já vai trazer o anúncio, porque Mercúrio é movimento, é fala, é informação, de algo que foi incubado aqui nesse dia onze. Então é isso, gente, é uma energia. Ares é energia de início, de entusiasmo, de impulso, iniciativa, atitude, de começar novas frentes, de pioneirismo. Então ele tem todo esse lado positivo. Porém, Ares também tem o lado negativo de Marte, que é guerra, conflito, brigas das mais diversas, agressividade e violência. Marte está em gêmeos e Mercúrio, que é o regente de gêmeos, está em Marte, cuja regência é Marte. Então eles estão fazendo o que a gente chama de recepção mútua. Um está no símbolo do outro, um está na casa do outro e eles estão trocando figurinha. Eles estão em estado de colaboração aqui. Então, por isso que nós estamos tendo muito esses anúncios de guerra em tudo quanto é lugar, mas uma guerra que nunca começa, mas está sempre no ameaço de acontecer, né? Agora, o que é mais importante aqui de tudo é que esta lua nova acontece em quadratura com Plutão. O que significa que nada bom, né? Porque quadratura não é um aspecto bom. Veja, todas essas linhas vermelhas aqui são aspectos tensos. Esse mapa foi levantado para o fuso horário do Brasil, então ele tem a ver com Brasília, né? Brasília e com Brasil. Então, para nós, joga como ascendente aqui Capricórnio, ou seja, nos traz aí mais uma lição, mais uma meta a ser resolvida, a ser tratada. E joga para a nossa casa 1 aqui o Plutão. A questão da morte pela Covid, gente, vai ganhar um volume absurdo. E essa quadratura fala de eventos aqui relacionados realmente à mortandade. Ela cai nesse eixo. Para os outros países que estão em outros fusos horários, evidentemente, a posição dos planetas não muda. Mas o que vai mudar são os signos aqui, né? O ascendente, onde vão estar os signos. Então, essa roda, ela dá uma girada, mas sem perder a posição planetária. A posição planetária é a mesma. Então, se você está lá na Rússia, por exemplo, na hora da Lua Nova, que provavelmente já vai ser segunda-feira de manhã lá, né? O Sol e a Lua vão estar no mesmo 22 graus, Plutão na mesma, Capricórnio, mas o signo aqui vai ser outro. Então, o que vai mudar só é essa disposição da roda de signos, mas não a posição planetária. A posição planetária vale para o mundo todo, porque sempre as pessoas perguntam, vale para tal país? Vale para tal país? Vale. Então, a quadratura Plutão e Lua Nova é para o mundo inteiro. Ou seja, morte, catástrofe, né? Processos também subterrâneos que vêm à tona. Então, isso tem a ver com terremoto, vulcanismo. Nós estamos vendo lá uma ilha sendo evacuada na América Central. Esses eventos ficam aí contundentes. E quando o Mercúrio chegar aqui, né? Quando ele chegar aqui, alguns minutos depois, a Lua Nova, já vai ativar isso daqui. E também a Lua vai fazer seu movimento e vai chegar lá do outro lado, em Escorpião. E nós vamos ter no dia 26 de abril, a Lua cheia de Escorpião. Essa também vai ser bem pesada, porque Escorpião é regido por Plutão. Nós vamos estar dentro de uma alunação em que Plutão vai ter um protagonismo muito forte, porque está quadrando a alunação. E a hora que nós tivermos a Lua cheia, nós vamos ter o ápice desse processo de destruição, de morte, de catástrofe, em direção ao dia 26 de abril. Então, são momentos assim tensos. É um período bastante complicado que nós vamos ter, tá? Isso daí pode gerar uma série de distúrbios no mundo todo. Então, é um mês bastante complicado, bastante difícil nesse sentido. O que temos, assim, de positivo, é que há um cestil entre Marte e a Lua Nova. O cestil é um aspecto fluido, é um aspecto de positividade. Então, para aquelas pessoas que estão conectadas com o lado positivo de Marte, que significa tomar atitude, tomar iniciativa, vai ser um período muito bom para plantar novos projetos. Isso no nível individual quanto no nível coletivo. Então, aquelas coletividades que resolverem tomar uma atitude vão ser agraciadas por esse movimento planetário. Porque o Marte vai estar dando combustível, ele vai estar colocando a energia necessária para que as pessoas possam gestar os seus projetos. Porque o grau aqui é de gestação, é de gravidez. Só que, assim, para isso tem que sair do imobilismo, né, gente? Tem que sair do imobilismo, tem que fazer alguma coisa. Então, olha para a tua vida privada, individual, e veja o que você precisa tomar atitude e aproveita essa Lua, que ela traz esse influxo positivo aí. Ela traz essa energia positiva, mas para quem se mexe. Para quem se mexe. Veja que é uma quantidade muito grande de energia focada. Você tem Vênus aqui também, né? E Vênus está fazendo também um sextil com Júpiter, o que é muito bom. Então, veja, são essas linhas azuis aqui, né? Então, nós temos aqui, gente, ao mesmo tempo que tem essa quadratura catastrófica de Plutão com a Lua Nova, Por outro lado, tem essa abertura positiva do sextil de Marte com a própria iluminação, e um sextil de Vênus com Júpiter, que são os chamados dois benéficos, né? Os dois grandes planetas positivos, aí, se for pegar uma abordagem mais tradicional da astrologia. Então, aqui é ganho, aumento, vamos dizer assim, aumento de nível. Muito bom para quem trabalha com aspectos relacionados a Vênus, né? A manufatura, a agricultura, a parte do artesanato, artes manuais de uma certa forma, artes plásticas. Então, ela é muito favorecida para essa questão toda e também para quem busca conhecimento de culturas estrangeiras. Então, Júpiter está muito relacionado a essa questão aí, né? Para a nossa situação aqui, o Saturno, que vai ser o regente para nós, né? Porque para nós aqui do Fuso Horário de Brasília, é Capricórnio que está no ascendente na hora que acontece a Lua Nova, né? Então, o regente para este mapa é Saturno. Só que, e Saturno, o que ele está? Ele está numa posição aqui, ao mesmo tempo que ele está em quadratura, com Urano, que fala de rupturas estruturais e tudo mais, ele faz um trígono com o meio do céu. Então, ele favorece também a questão de uma reorganização do comando, do poder. Então, nós temos muitas coisas aqui acontecendo, muitas ativações, e essa Lua promete aqui tanto coisas boas quanto ruins. Mas, lógico, que essa quadratura de Plutão com a Lua na ação, ela dá muito tom de catástrofes, de mortes coletivas, de morte de uma personalidade. o Sol representa as personalidades. Nós tivemos aí já a morte do príncipe Filipe, mas me parece que virá outra ainda nesse mês de abril. Isso pode acontecer mais lá por volta do dia 26, por exemplo, quando a Lua fizer a Lua cheia lá do escorpião. Escorpião tem a ver com morte e tudo mais, né? Então, a gente tem essa questão. Então, as personalidades que eu falo são pessoas do mundo pop, pessoas do mundo político, pessoas do mundo religioso. Então, qualquer um que tenha essa questão do Sol, de brilhar, de ter um brilho público, pode ser que venha a falecer aí e trazer honrarias e funerais. Bom, é isso, pessoal. Acompanhe aquela tabela que eu passei para vocês dos graus que vão ser ativados pelas lunações ao longo do ano, porque eles podem estar mexendo com áreas importantes do seu mapa astrológico. Então, se você já sabe que daqui a três meses, por exemplo, a Lua nova vai cair em cima do teu Sol, já vai se preparando, porque pode ser que seja um impulsionamento, dependendo se você tem o Sol na casa 10, por exemplo, de carreira e tudo mais, pode ser um impulso para a carreira. Então, já vai se preparando, já vai organizando o seu currículo, fazendo o curso, vai fazendo os seus preparativos, porque a gente precisa também, a gente fica esperando só que os astros vão resolver, porque eles não resolvem nada. Já falei para vocês, eles dão o tom da música e a gente dança, a gente quer, se a gente está com vontade, se a gente se preparou e fez curso de dança, porque não adianta eu ir para um baile de forró e não saber dançar forró para não ter feito o curso de forró. Então, assim, eu tenho que ter preparação. E eu vejo que as pessoas ficam muito esperando. E é essa a minha crítica a uma boa parte de canais de astrologia que ficam vendendo ilusões, vendendo falsas esperanças, expectativas, revestidas de um positivo tóxico e daquela coisa sempre de falar o positivo, para agradar. E aqui a gente não fica falando positivo para agradar. Quando tem algo positivo para falar, como eu falei agora desses dois cestis que nós vamos ter da alunação com Marte e de Vênus com Júpiter, está aí, mas também está posta a quadratura de Plutão com a alunação, que é pesada, que é difícil. Então, a gente fala aqui o real, que tem que falar, não ficamos dourando a pílula e nem enganando as pessoas com esse positivismo tóxico que, no seu pior momento, se transforma em negacionismo da realidade e as pessoas passam a usar a astrologia e todas as outras disciplinas holísticas para fugir da realidade para negar o que está acontecendo. Inclusive, para falar sobre isso, hoje nós teremos aqui no canal, às quatro horas da tarde, a presença do nosso amigo Paulo Stekio. Ele vai vir aqui justamente para a gente falar sobre essa questão desse positivismo tóxico, dessa questão dessa espiritualidade vertida para criar um negacionismo, e para criar certas explicações sobre limpeza planetária, sobre questões kármicas, que são questões equivocadas e que trazem por trás, muitas vezes, um ranço político, um ranço preconceituoso que precisa ser posto a claro. Então, a gente vai trazer um assunto polêmico, aliás, eu sempre gosto de criar polêmica aqui no canal. O meu canal não é um canal para acomodações, aqui não é um canal para as pessoas buscarem refúgios para os seus sonhos, pândidos, aqui a gente fustiga a realidade todos os dias, todos os dias a gente traz temas para incomodar mesmo, para cutucar, eu adoro botar o dedo na ferida, eu adoro deixar as pessoas incomodadas para ver se elas se mexem e conseguem fazer algum tipo de reformulação interna dos seus conceitos e saia dessa onda de marasmo e dessa onda de culto a idiotice, ignorância, estupidez e negacionismo que tomou conta do nosso país inclusive até no seu maior posto de comando. E a gente precisa fazer, esse é o papel da verdadeira espiritualidade ativa e não dessa espiritualidade baba-ovo que fica aí só fazendo firulas e perfumarias holísticas e esotéricas. Nós vamos falar sobre isso, não percam a live aqui com o Paulo Estéquio, o Paulo Estéquio tem assim uma visão muito próxima da minha, um conhecimento profundo de várias áreas e ele vai trazer aqui a sua reflexão, a gente vai conversar muito sobre isso, às quatro horas da tarde hoje na nossa live aqui no YouTube no canal Astrologia Sistêmica. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês, se você gostou desse vídeo dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá, se inscreva, aperte o botãozinho de inscreva-se até aparecer um inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que a gente colocar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, a nossa live às 16 horas e um grande abraço.